Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou falar de cantores que desafinaram ao vivo. Como vocês sabem, este é o canal Emerson Weasley, um canal informativo, um canal de entretenimento que traz polêmicas, curiosidades e histórias e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito aqui, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando de vocês que quase todos os dias está tendo vídeos novos, então se inscreve logo aí e ativa aquelas velhas notificações para você ficar por dentro de tudo e não perder mais nenhum conteúdo do nosso canal. Como eu falei para vocês anteriormente, hoje nós vamos falar de cantores que desafinaram ao vivo. Lembrando a todos vocês que este é um vídeo que não tem intuito nenhum de causar polêmica, nós não temos nada contra ninguém, este só é um vídeo informativo. Como vocês sabem, desafinar acontece com quase todos os cantores, muitas das vezes o cara não está no dia bom, acontece inúmeros motivos aí que fazem você daquela velha desafinada. Se acontece com os cantores famosos, imagine com os cantores que não são tão famosos aí. Então assim, desafinar acontece com todo mundo. Porém, quando a desafinação acontece ao vivo, aí você sabe que o público cai em cima, ainda mais se tratando de um cantor que já é conhecido de nível nacional, como estes cantores que vocês vão ver aqui agora. Reforçando, a gente não queremos causar polêmicas, e estes vídeos aí estão aí na internet para todo mundo ver. A primeira desafinada que nós resolvemos mostrar aqui para vocês é do nosso querido e grande cantor de Arrocha, Pablo. Pablo foi num programa ao vivo de televisão e cantou a música Desculpa Aí, e deu aquela velha desafinada. Ele não tanto ali desafinou, mas como a sincronização dos instrumentos ali faltou, e aí quando um falha, a gente já sabe, né? Todo mundo falha da mesma forma. Então vamos ver esse vídeo. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda! Segundo o Google, o pai dos desinformados, o que é uma pessoa desafinada? Ele fala assim, então, um desafinado é aquele que está fora dos outros instrumentos. Acredito que foi isso que aconteceu aí com o nosso querido Pablo. Ele estava meio fora ali da sincronização dos instrumentos. Ou vozes que está destoante, dissonante. Existem dois motivos básicos para uma pessoa ser desafinada. Sem ouvir, é impossível ser afinado. Outro motivo está ligado diretamente à técnica do canto, que é respiração e o suporte respiratório. E o outro cantor que eu resolvi mostrar para vocês que deu aquela velha desafinada e que desafinada ao vivo em uma live, que é o nosso querido cantor de Arrojas também, Devinho Novaes. Devinho Novaes foi cantar música Você Mudou de Cristiano Araújo e soltou essa aqui. A verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou em busca do meu Caralho, diga aí, é fora, é alto demais o tom, velho. Siga seu caminho que eu vou em busca do meu Caralho, diga aí. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Devinho Novaes, a música tem um tom muito alto, cara. Ele foi tentar alcançar e soltou essa aí. Então acontece com todo mundo e essa também não foi a primeira vez que Devinho Novaes deu essa desafinada. Mas tem vários cantores que não tem vergonha de dizer que desafinou. Eu tava assistindo uma entrevista de nosso querido amigo aí, Dan Ventura, ele falou, mano, eu fiquei conhecido a vida toda como cantor que desafinou. Então assim, desafinação acontece com todo mundo, porém tem umas que é mais bizarras que a outra, né, rapaziada. Por exemplo, essa que eu vou mostrar aqui agora pra vocês, que é do nosso querido grande cantor também, Rodriguinho, que não é do Nordeste, mas o Rodriguinho deu aquela desafinada. Que desgraça, misericórdia, meu Deus! Pois é, como vocês viram aí, Rodriguinho dando aquela desafinada, passando uma vergonha em todo o Brasil, menino! Rodriguinho, meu parceiro, o que é isso, garoto? E a outra desafinada que aconteceu recentemente de uma live que chamou bastante a atenção de todo o Brasil, inclusive do canal Hermerson Iasley. Foi do nosso querido Eric Landa. Eric Landa participou da live aí, juntamente com o DJ Ives e Vitor Fernandes, porém na hora ele deu umas desafinadas, também ali ele foi tentar fazer a terceira voz, como algumas pessoas falam, e aí saiu uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça da porra aí. Esquece, esquece, porque saiu aquela bagunça toda. Mas Eric Landa é um cara que canta demais, tem meu respeito, sou super fã dele. E isso acontece com todo mundo, velho, acontece, se não aconteceu com você, querido cantor, um dia vai acontecer. Acredito eu que você que é amador, a galera lá do seu bairro, da sua cidade, sempre diz, aquele cara não vai ver você cantando porque é desafinado, mas não acredite nisso não, porque até esses melhores que eu mostrei, os melhores quer dizer, esses cantores grandes que eu estou mostrando aqui, desafinaram, imagine você que está começando agora e não tem dinheiro para fazer uma aula de canto. Vamos ver essa desafinada aí de Eric Landa. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Eric Landa e Dan, aquela velha desafinada. Tomara que esses caras não peguem na minha. E o outro vídeo que eu resolvi mostrar aqui para vocês é da nossa querida também cantora de Arrocha, Ana Catarina. Sentimento seu nenhum, desafinei também aí, vocês viram, então entrei neste vídeo, Emerson Isle deu desafinada fazendo um vídeo do desafinadores. Mostra o vídeo da Ana Catarina. Pois é, rapaziada, nesse vídeo aí, Ana Catarina foi lá no programa do Universo, cara, na Rede Bahia lá, e deu essa desafinada. Esse assunto, na época, ela deu uma repercutida demais, e repercutiu pra caramba, várias pessoas, ixi, Ana Catarina desafinou. E Ana Catarina, hoje já se mostra uma grande cantora, hoje ela canta pra caramba, o timbre de voz dela mudou, hoje ela tem várias técnicas, assim, de canto, então ela melhorou pra caramba. Então, assim, acontece com todo mundo, acho que nunca passou por isso, vai passar. E lembra todos vocês, que esse vídeo não teve intuito nenhum, de causar polêmica, nem de zombar com a voz de ninguém. É o mesmo, não sirvo pra cantar, essa é a realidade. Aí o cara, o cantor que tá assistindo esse vídeo, é desculpa aí pro pai, se eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas não é pra te prejudicar não, entendeu? Você dá sentido de ver, ah, esse fila da puta desse M, você tá fazendo esse vídeo ali, canal M Sou Easy lá, o cara não sabe falar, não tem estúdio bom, e querendo falar da nossa voz, esse cara deve tá assim, eu tô ligado, mas relaxa, esse vídeo aí é só mesmo, pra vídeo de entretenimento, vídeo de brincadeira. Gente, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo pra vocês, então, comente aqui embaixo, quais os outros cantores que vocês queiram, eu trago aqui, porque essa semana ainda vai ter outros vídeos como esse, tem vários vídeos doidos pra sair no canal, então se inscreve logo aí, ativa o sininho, deixa o like pra tá ajudando a gente, e eu espero vocês no próximo, siga no meu Instagram, arroba emersonisley, tamo junto.